No meio-dia falando de outra coisa, falando de compras de Natal. O comércio de Itajaí já está em horário diferenciado para atender os consumidores. Desde ontem as lojas estão abertas até as 9 horas da noite. Para quem trabalha durante o dia, essa história do comércio ficar aberto até as 9 horas da noite é uma ajuda e tanto. Ainda mais nessa época em que é preciso comprar presentes de Natal para toda a família. Melhor, menos movimento também. E para quem trabalha durante o dia também é complicado. É opção agora vir à noite? É isso. E o que tu acha? Tu acha que é melhor vir à noite fazer as compras de Natal? Por trabalhar sim. Prefiro. Porque eu trabalho o dia todo é melhor. Então a partir de agora já está pronto para fazer as compras de Natal? Compras, sim. Todo mundo vai ganhar presente? Mais ou menos. É mais fresquinho para andar à noite, quando chegar o calor. Melhor andar de noite. Em Itajaí o comércio de rua vai abrir das 9 horas da manhã às 9 horas da noite até sexta-feira. No sábado, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A partir da semana que vem, as lojas vão estar de portas abertas até às 10 horas da noite, inclusive no sábado. No domingo, dia 20, as lojas abrem das 4 horas da tarde às 10 horas da noite. Do dia 21 ao dia 23 de dezembro, as lojas abrem das 9 da manhã às 10 da noite. No dia 24, véspera de Natal, as lojas ficam abertas até às 4 horas da tarde. E no dia 25, o comércio estará fechado. Para o Matheus que trabalha em uma loja de calçados no centro de Itajaí, o horário estendido é uma boa oportunidade para quem trabalha o dia todo. É a expectativa de crescer as vendas e crescer o número de pessoas no comércio. Por enquanto, as lojas de Natal ainda estão apagadas. Elas só serão acesas na noite desta terça-feira, quando será a abertura oficial do Natal de Itajaí, que contará com a apresentação de coral, da Dete Peixeira e a chegada do Papai Noel às 9 horas da noite. Obrigado. Obrigado.